Como que foi arrumar os primeiros clientes? Porque hoje eu vejo você incentivando muito isso. Pô... Consegue ser o primeiro cliente. É, vai buscar os seus clientes e tal. Tanto que a gente recebe muita mensagem. É mesmo, vocês recebem. Mas como que foi? Você já chegou carteirando, ó. Eu trabalhei pro Mário aqui, ó. Pá! Toma. Não, velho. Não foi. Eu queria só iria ser mais legal, mas não foi. Não foi assim. Cara, o que que acontece? Eu comecei a ensinar a todo mundo. É tipo você ensinar toda a teoria sobre a Bolsa de Valores. Mas o cara não abriu a conta dele na corretora, mano. Não vai dar certo, tá ligado? Ele tem que ir um dia lá e ele botar o dinheirinho dele, mano. Tem que ter a coragem. Tem que comprar o Ambevzinho. Comprar o YouTube 3 lá, entendeu? O F fracionadinho, porque não tem dinheiro pra comprar o pequezão de 100. Então assim, o cara tem que fazer. E aí eu comecei a perceber o quê? Mano, eu tô ensinando tudo, mas os caras não tão conseguindo ter resultado. Por que que os malucos não tão tendo resultado? Porque os caras aprendem, 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 aprendem. Eles são viciados em estudar. É o maluco que é viciado em ler mais um livro, em ver mais um curso. Mas o filho da mãe nunca implementa nada. Aí tem o Joãozinho da Silva, que viu uma aula minha. Uma aula. Filho da puta preguiçoso. Viu uma aula minha. Na semana seguinte, ele falou com a tia dele, que tem um salão de beleza. E aí ele faz os anúncios pra tia dele. Dá um mês, o Joãozinho tá destruindo. Todos os caras que vêem todas as aulas, que estudam tudo. Aí eu falei, putz, o que que tá acontecendo? Qual que é a diferença do Joãozinho pros outros caras? A diferença que o Joãozinho fez. Aí eu comecei a me ligar que... Pô, quando... Porque eu sou muito de olhar pra trás. Eu tava vindo pra cá, eu tava até reescutando um... É um discurso do Steve Jobs, que ele fala do conectar os pontos. Que ele fala assim, que quando ele largou a faculdade, aí ele fez aula de... Ele começou a fazer as matérias só que ele gostava. E aí ele fez uma matéria de caligrafia. Que é tipo aprender a escrever bonito, assim. E aí ele aprendeu tudo sobre caligrafia. Como é que espaçava as letras, como é que fazia as letras diferente. Não sei o que, não sei o que. Ele explicou tudo. Aí ele falou assim, cara, naquela época... Ah, esse discurso aí é o melhor discurso dele. Naquela época, não fazia sentido nenhum eu fazer aula de caligrafia. Pra que eu ia usar essa porra na minha vida? Pra nada. Só que, cara, depois quando a gente fez o primeiro Macintosh, o primeiro Mac... A gente foi a primeira empresa de computador. Aí ele até zoa no discurso que a Windows copiou tudo deles. Aí ele falou assim, a gente foi a primeira empresa de computador a botar a letra bonita dentro do computador. Por causa disso. Só que ele só conseguiu fazer isso porque lá ele fez aula de caligrafia. Só que quando você tá hoje no presente, é impossível você conectar os pontos, cara, do... Pô, eu tô fazendo isso agora e isso que eu tô fazendo agora vai gerar tal coisa no futuro. Porque você só consegue conectar os pontos quando você tá olhando pra trás. E por que eu comecei a falar do discurso do cara mesmo? Porque eu falei do primeiro cliente. Ah, porque você falou do primeiro cliente, tá certo. Aí você falou do Joãozinho, do cara que não estuda... Aí eu comecei a conectar os pontos, cara. Por que eu virei bom nesse negócio de anúncio online? Porque eu estudei muito, porque eu li o manual e eu defendo que as pessoas devem fazer isso também. Porque essa foi a minha jornada e eu vendo pras pessoas a minha jornada. Tem outros caminhos? Tem. Eu acho que o meu é o melhor. Isso não é arrogância, eu só acho que o meu é o melhor. Que se você seguir, você vai... É um negócio que eu falo, cara, pra ir de São Paulo até Santos... Minha esposa que falou isso. Pra ir de São Paulo até Santos, tem 300 caminhos que você pode fazer, entendeu? Eu gosto de falar que eu sou o Waze, mano. Eu vou te levar lá mais rápido. Eu vendo meu peixe pras pessoas. Aí, olhando pra trás, eu vi assim, cara, por que eu consegui? Porque, cara, além de estar disposto a estudar, eu tinha um irmão psicopata que queria investir dinheiro. Então, eu tinha o cliente já. Eu já dei a sorte de ter o cliente. E eu vou ter que começar a ensinar os caras a conseguirem os seus primeiros clientes também. E aí, o que eu fui fazendo? Conforme eu fui ficando bom ali nos anúncios do Mairo, eu comecei a pedir pra ele oportunidades pra ensinar outras pessoas. Pra, tipo assim, ah, pô, vamos lá. O Murilo, o Murilo, pô, ele tá fazendo os anúncios online também, né? Aí o Mairo me disse, ah, ele tá fazendo. Eu falei, cara, pergunta pra ele se ele não quer que a gente dê uma consultoria de graça pra ele. E aí, eu comecei a ajudar várias pessoas do mercado. Aí, ajudando as pessoas do mercado de graça, eu me liguei de duas coisas. Primeiro, quando o Murilo vai lá e investe mil reais nos anúncios online, não vou nem falar mil, vou falar onze mil, porque eu tenho um exemplo bom. Que uma vez eu fui ajudar um cara e ele tinha investido onze mil reais em anúncios online. E a gente já tinha investido milhões nessa época. E esse cara veio falar comigo todo cheio de vergonha. Falou assim, mano, pá, tô morrendo de vergonha, eu só investi isso. É muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. Só que, cara, isso, sei lá, foi dentro de um ano depois que eu comecei a trabalhar com anúncios online. E eu parei e pensei assim, porra, mano, olha que louco. Esse cara tá dizendo que onze mil reais é pouco dinheiro, velho. Imagina se eu chegar pro meu eu de lá atrás e falar assim, mano, tu quer onze mil reais? Eu ia dizer assim, caralho, mano, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que matar? Vou ter que deixar mais uma máquina pra trás? Quantas máquinas? Quantas máquinas você quer ter mais pra trás? E aí, o cara falou assim, onze mil. Aí, eu falei assim, mano, e o mais louco é que ele não tinha aprendido nada com aqueles onze mil que ele gastou. Então, ele realmente gastou. Só que eu olhei praquele dinheiro dele e eu comecei a ver várias cagadas que ele tinha feito que eu nunca tinha pensado em torrar o meu dinheiro daquele jeito e fazer aquelas cagadas. Aí, eu aprendi, pô, isso aqui que ele fez não dá certo. Isso aqui que ele fez, pô, deu certo. Então, eu roubei aqueles onze mil dele e guardei em conhecimento na minha cabeça. E aí, lá, deu um clique, mano. Que todo o dinheiro que eu via das outras pessoas, eu tava roubando pra mim. Eu tava roubando pra mim a própria inteligência. E aí, eu comecei a virar o rei das consultorias gratuitas. Eu comecei a querer ver a conta de todo mundo. A querer dar as consultoria, a querer dar aula pra todo mundo. Então, quando vocês dois vieram falar comigo sobre anúncio online, o que eu fiz com vocês dois? Deu uma aula de anúncio online. Eu dei uma aula de anúncio online, mas eu tenho acesso da conta de vocês dois. E aí, você pegou a conta e falou, mano, que porra é essa? E aí, é muito louco, porque a gente vai falar, isso é mesquinharia. Não, tem um lado que eu me beneficio, é claro, mas eu sempre ajudo as pessoas. E aí, eu comecei a... Então, foi a segunda... A primeira coisa foi, o dinheiro das outras pessoas pode ser meu se eu aprender com esse dinheiro. Com o dinheiro que a outra pessoa investiu. E a segunda coisa é o quê? Quanto mais gente eu ajudo, mais dinheiro eu ganho. Então, eu comecei a ajudar uma galera e começou a surgir os clientes. As pessoas começaram a falar assim, pô, você não quer fazer esse trabalho pra mim? E o meu primeiro cliente, fora o Mairo, foi uma loja que vende tinta pra cabelo. E aí, eu fiquei com esses caras aí, quatro anos e pouquinho. E depois, eu passei pro Gabriel, que hoje cuida do tráfego de vocês. Então, foi o meu primeiro cliente. O Gabriel é o nosso traficante hoje. Nosso fornecedor. Nosso fornecedor. E aí, foi isso, mano. Aí, depois disso do... Aí, um cliente foi... Virou uma bola de neve, entendeu? Eu não fiquei depois buscando as pessoas. Fulano me indica pra fulano, que me indica pra fulano. E eu pego o trabalho de um, pego o trabalho de outro. Paro de trabalhar com um, começo a trabalhar com o outro. Ficou meio incongruente agora, né? Por quê? O cara falou que ele vende tráfego online, mas ele ganhou escala no orgânico. Foi mesmo. Foi no orgânico. Foi, foi no boca a boca. No boca a boca. Foi crescendo. E também, assim, pela qualidade do trabalho, entendeu? Isso daí, pra mim, é uma parada... Tipo assim, o meu conteúdo é o meu produto. Só que o meu conteúdo, parte dele é gratuito e parte dele é pago. Parte dele eu cobro pra fazer de as pessoas, parte dele é do de graça. Então, o meu conteúdo é o meu produto. E eu foco sempre em melhorar ele. E vocês também. Pô, quanto vocês não focam pra... Vocês estão em qual episódio do podcast? 40 e... 41. 41. Isso é o 41. Tá sempre melhorando, entendeu? Toda vez que você senta aqui pra fazer... Tipo, como é que foi o seu primeiro vídeo? Nossa. Nossa, o primeiro vídeo. Cara, pra você ter uma noção, ontem eu tava vendo uns vídeos antigos no meu canal. Cara, eu não consigo ver.